O Rio de Janeiro continua lento O Rio de Janeiro continua sempre O Rio de Janeiro continua lento Chega ali em cima do Lúcio Flávio Falta no Gleison Fica de nove minutos Do primeiro tempo O Botafogo vai vencendo por um a zero Olha o Friburguense chegando Pode fazer a finalização no bate e rebate O Júlio César tinha ido pro canto Tava esperando dentro da ação Passou ali pelo camisa número 4 Ronan Limpa bem a jogada do time do Friburguense Madureira faz um a zero Em cima do Vasco Em São Januário Clássico zero Clássico zero Clássico zero Abertura